Olá meus amigos, hoje ensinarei a vocês como fazerem ganchos como este que está na minha mão que servem para que você possa pendurar cintos, bolsas e outros objetos no seu guarda-roupas no suporte de cabides do guarda-roupas e claro em outros lugares também que vocês possam julgar conveniente basta que vocês cortem um pedaço de 30 centímetros de arame galvanizado liso e eu recomendo o BWG14 que é este que está na minha mão, perdão BWG12 por causa da resistência do arame uma vez cortado este pedaço de 30 centímetros nós só precisamos fazer a curva e ela pode ser feita com bastante simplicidade bastando que você tenha um pedaço de tubo cilíndrico pode ser de plástico, de metal, de uma polegada como é o caso deste aqui e aí nós teremos uma curvatura boa o suficiente, grande o suficiente para caber ou se encaixar nos suportes de cabides da maioria dos guarda-roupas então o que eu faço? eu coloco esta ponta do arame encostada no meu gabarito que é esta peça de cano aqui eu estou no sótão da minha casa esta é a caixa d'água um ambiente bem simples mas mostra para vocês que não precisa ter nada de especial para fazer estes ganchos então eu vou segurar vou deixar passar a ponta cerca de 2 centímetros além do tubo como vocês estão vendo ali firmar e em seguida eu vou virar deixa eu posicionar melhor o aparelho de celular aqui para que vocês possam ver o que eu estou fazendo vou tentar fazer com uma mão só porque com a outra eu estou segurando o celular vejam fiz a primeira volta na sequência eu pego a peça invertida um pedaço de arame posiciono do mesmo jeito vejam lá que a ponta está passando cerca de 2 centímetros além do tubo estou com um pouco de dificuldade porque o ideal é fazer com as duas mãos mas dá para fazer com uma só e agora eu vou forçar de novo perdi a pegada com uma mão só fica bem complicado acelerem o vídeo nesse momento e que vocês vão ganhar tempo e vou virar vejam aí acabou caindo como eu fiz com uma mão só ele ficou torto mas é fácil resolver isso aqui porque é só torcer o arame vai ficar na posição que eu preciso agora ele está reto e assim está feito o nosso ganchinho para pendurar roupas cintos bolsas e coisas do tipo no seu guarda roupa esses aqui ficaram mais arredondados mais bem feitinhos porque eu usei as duas mãos como eu não tenho quem segure o celular para mim fiz assim para que vocês tenham ideia de como pode ser feito em seguida você vai escolher a tinta da cor da sua preferência eu usei tinta spray dourada para pintar esse gancho aqui fica a dica abraços a todos